Ai, eu prefiro mil vezes o inverno. É, então muda-te para a Sibéria! Atenção, eu não sou pessoa de me irritar. Aqui na pi... És um idiota. Morro na cara. Porra, pá. Já não há para chorrar. Por amor deus. És idiota. Mas esta gente tira-me do sério. O verão. Não, não gosto do verão. Não gosto, não liga ao verão. Eu prefiro mil vezes o inverno. Cala-te, pá. Tu não gostas do inverno. Tens é tanta vontade de ser diferente e de te destacares dos demais que acabas a dizer disparates. É que muita gente prefere a primavera ou o verão porque, estranho, é mais agradável viver sem tempestades. Mas como há muita gente a dizer que prefere a primavera ou o verão depois, obviamente, vem aqueles chatos do caraças do contra que têm de dizer uma coisa qualquer só para serem diferentes. Então vai dizer, ai, gostei do inverno. A questão é, quem diz que prefere o inverno prefere mesmo o inverno? Gostas mesmo de sair de casa e de levar com um pinheiro nos cornos que foi arrastado pelo tornado? É? Gostas quando está a tanto vento que tens de te agarrar ao sinal de stop para não atravessares o recio em modo fisga? É? Gostas de ir a conduzir e sentires o carro a mudar 3 faixas para o lado da pala da ventania? Gostas? Não? Então não gostas do inverno. Não gostas do inverno. Eu gosto do inverno, mas é do inverno moderado. Então gostas do outono! Não, sabes, eu gosto daqueles dias meio frios de inverno, mas com um sol bonito a espreitar, sabes? Então gostas da primavera! Não vale dizer que gostas do inverno e depois de excluir as principais cenas do inverno. Oh pá, eu disse gosto do inverno, mas não quer dizer que eu gosto de frio e de chuva, já. Ah, pera, eu gosto do inverno menos quando está frio e a chover. Mas o que é isto? Hã? Mas o que é isto? É como dizer eu gosto, é de cozida à portuguesa, não liguei a carne enchidas em couves. Ah pá, está tudo maluco. Porquê que esta malta diz que gosta do inverno? Porque uma vez viram uma comédia romântica ou uma adaptação do Nicholas Sparks em que eles dão uma beijoca à chuva ou mandam uma pinada enquanto a chuva bate na janela e de repente criaram na sua cabeça uma versão idílica do inverno que não existe. Porque não há nada para fazer no inverno se não dá beijinhos e pinadas. O inverno é tão chato que uma vez fiz uma pesquisa sobre coisas para fazer à chuva e descobri um artigo da Time Out que existe mesmo com sugestões tão incríveis como remodelar a casa. Que sonho, que sonho, que sonho de fim de semana. Conferir o armário. Ai que... Vou conferir o armário. Vou conferir... Já está. Saltar. Saltar. É pá f... Beber café a olhar para a chuva. Obrigado inverno. Obrigado por proporcionares este momento épico que é beber café a olhar para a chuva. Beber café a olhar para a chuva. Preferia tatuar o nariz do Salvador Martinha em cima do meu nariz. Vamo ver café a olhar para a chuva. Fô. E eu nem tenho cães. Para quem tem cães deve ser adorável passear o bicho enquanto tenta não ser atingido por um posto de eletricidade que vem a descer com a corrente. Deve ser lindo. Na volta até é mais prático. Nem sequer tens bem de sair de casa para passear o cão, não é? Simplesmente atiras o bicho pela janela quando passar o tornado, ele dá lá três voltas e depois o tornado deixa-o em casa. Mais fácil até. Não, mas o inverno é que é. É para perguntas. Sabe como é que eu sei que é a aldeira disso? Essa conversa do inverno. Porque as merdas que essas pessoas gostam no inverno são sempre formas de escapar ao inverno. Adoro ficar no sofá enrolado numa mantinha muito quentinha. Não! Não gostas do inverno? Não gostas do frio? Então fique com o frio. Não, não há mantinha. Não há cá mantinhas, não. Era proibir as mantinhas. Esta gente. Chegavas à Natura? Olá, boa tarde. Era para levar esta mantinha. Com certeza, mas diga-me só uma coisa. Você ama o inverno? Eu amo muito o inverno. Prefiro mil vezes o inverno ao verão. Lamento. Então não pode adquirir esta mantinha. Esta mantinha é só para pessoas que não dizem disparates. Peço desculpa. Gostas de ficar quentinha? É? Então gostas do verão. O inverno é de tal forma uma merda que tudo o que se gosta no inverno combate o próprio inverno. Ai, mas o inverno tem coisas boas. Não, não tem. Não tem. Tem frio e tem chuva. De que forma é que a vida é melhor ao frio e à chuva? De que forma? Gostas de sair de casa e ter água pelo queixo? É? Gostas? É? És um hipopótamo? És um hipopótamo, não és? Se calhar és um hipopó... Olá, hipopótamo! Como é que está o senhor hipopótamo? E a senhora hipopótamo? Está boa? Olá, hipopótamo! Olha o hipopó... Está bom, hipopótamo? Quer um cafezinho, senhor hipopótamo? É? Até o seu bolonense, senhor hipopótamo. Está melhor com os silas? É, pá. Boa, senhor hipopótamo. Até amanhã, senhor hipopótamo. Hipopótamo do c... Ai, quer dizer, mas não apanhas chuva com o chapéu. Vamos falar de chapéus? É para falar de chapéus de chuva? É, agora aquilo realmente protege. Agora, se estiver a chover a sério, esquece. Até porque eu acho que o gajo que inventou aquela porcaria estava tão orgulhoso que se esqueceu de um pequeno detalhe. Malta, inventei o chapéu de chuva, agora quando chove já não nos acerta na cabeça. Boa, chefe. Agora, só uma pequena... Sem querer estar a ser chato também, não é? Mas a estrutura disto parece-me francamente frágil. Como assim? Não, é que se estiver vento dá-me a ideia que isto vai desencaixar tudo e depois a malta leva com isto nos olhos, pá. Opa. Nada disso, protege da chuva, senhor. Não se protege. Só que quando chove muito, normalmente também está uma ventania que não se pode... E eu estou a imaginar isto já tudo do avesso. Pois, mas isto é um chapéu de chuva, não é um chapéu de vento, não é? Então, mas é difícil dissociar a chuva do vento, não é? Porque normalmente quando está um temporal do caraças... É um chapéu de chuva, não é um chapéu de vento. Acabou a conversa. Ah. Depois eu acho sinceramente que a natureza ficou ofendida com a invenção do chapéu de chuva e inventou aquela chuva que vem de frente. É uma chuva que vem de frente. Está um vento que dá efeito ou debaixo. Que há uma chuva que faz tabela no passeio e entra pelo nariz. E depois ficaes doente, de cama, com gripe, com frio, com calor, 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 com frio, com calor... Basicamente eu estive de cama uma semana à pala desta bocadinha das gripe do inverno e não sei o que aí do frio. Então se mais alguém disser que gosta muito do inverno, leva com um tubo de griponal pelo cu... Espetáculos de stand-up. Desculpem, foi para cortar a última frase que eu senti que se estava a dirigir para um sítio feio. Mas já agora falemos disso. Esbotei Almada, Porto e Braga. Obrigado, malta. Pela frente agora Viseu. Bora, Viseu. É para encher, Viseu. É para encher. Encher tudo até agora, Viseu. Vamos embora. Últimos bilhetes também para o Tivoli, em Lisboa. E depois ainda há a Leiria, Coimbra, Arreveiro e Porto Alegre. Portanto, basicamente... Identifica o teu amigo hipopótamo nestas várias cidades que possa querer ir ver o meu espetáculo. Então identifica-o só porque ele é um hipopótamo que gosta do inverno. Ah, entretanto, sigam-me no Instagram. Estou a tentar também crescer ali, ok? Diogo Bataguas. É só Diogo Bataguas. Sigam lá que eu também faço stories. Sigam-me no Instagram e no Twitter. Está bem, senhora hipopótamo?